E a volta das férias, nada melhor do que renovar o guarda-roupas, tá certo, seu querido? É claro, com a S e eles, São Nicolau. Casa São Nicolau, tradição, há quanto tempo no mercado já? 80 anos. Olha, eles têm variedade de peças, moda masculina, pra você ficar sempre muito elegante, é pra renovar mesmo o guarda-roupas. Olha o preço da camisa que eles estão colocando aqui. Camisa social, R$ 13,90. R$ 13,90, eles unificaram aqui, viu gente? Tem fio tinto, tem vários tecidos aqui, manga curta também, R$ 13,90, todas essas opções aqui na S&N Casa São Nicolau. Agora, preço especial nos ternos tá valendo a pena. Em quantas vezes divide? Quatro pagamentos sem acréscimo. Por exemplo, esse que a gente vai mostrar agora, tem tropical, flamê e lã fria. Olha só o acabamento interno, gente. Tem dois bolsos aqui desse lado, mais um bolso do outro lado, o botãozinho pra você prender bem o terno. Preço na promoção, R$ 119,60. Quatro pagamentos. Quatro pagamentos. Olha que beleza de acabamento desse terno aqui, gente. Esse aqui, R$ 98,00. R$ 98,00, olha quantas opções de cores nesse tecido. Perolim ou então Panamá. Olha só, que caimento, que elegância. Quatro pagamentos iguais de R$ 24,50. Você não vai perder essa promoção de jeito nenhum, né? Pra renovar seu guarda-roupas, tá muito fácil, gente. Agora aqui, ó, promoção de camisas. Camisas de fio tinto, tricoline extra. Olha quantas estampas, é uma delícia de tecido. Preço na promoção, eles baixaram de R$ 39,00 pra quanto? R$ 25,00 em dois pagamentos sem a crédito. R$ 25,00. E tem acessórios também, gravatas, pra você que precisa ficar sempre muito elegante, é a opção de comprar aqui na SN Casa São Nicolau. Horário das 9h30, de segunda a sexta. Sábado das 9h30, às 15h. Loja de rua, Praça do Patriarca, 84 no centro. E também nos shoppings. West Plaza, Center Norte, Center Leste, Aricanduba. Claro, com horário de shopping. Telefone. 3-8-65-98-14. SN Casa São Nicolau. Estamos te esperando. Aproveite. lessen a esquerda. Mais conheça. Mais conheça. E conheça. Bem- beijo, né? Bare atras, C'estime. trade in комментар being a vencer. Mais conheça.